Louvado seja o nome do Senhor, eu gostaria de chamar a Sra. Ruth Catala Quem esteve aqui de manhã? Quem foi abençoado? Imagina o que Deus vai fazer essa noite, amém? Estenda as suas mãos, vamos orar Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez Tem feito e cremos que ainda fará em nossas vidas Abençoe mais uma vez a pastora Ruth Que ela seja usada por ti tremendamente para trazer a palavra para as nossas vidas Mais uma vez nós abençoamos a vida da pastora com todas as sortes de bênçãos espirituais Sua casa, sua família, seu casamento, seu ministério, seus filhos Nós assim oramos, te agradecendo em nome, por amor de Jesus, amém Boa noite, Sian Graça e paz queridos Aleluia Glória a Deus Estou muito feliz Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos Para compartilhar da palavra do Senhor Estou muito feliz que você está aqui para receber do próprio Cristo E eu espero que você não tenha vindo só para receber Mas você também tenha já vindo com a consciência de que você é um carregador da presença de Deus Você é como um potezinho, um frascozinho Como já disse o apóstolo Alexandre Cada um de nós é um recipiente que carrega alguma coisa E dia após dia somos tentados a carregar morte Mas você foi criado para carregar vida Vida, vida, vida em Deus E eu tenho aprendido com o Senhor Que você só dá o que você tem Se você tem vida, você dá vida Mas se você tem morte, é morte que você dá Ainda que você tenha boas intenções e diga assim Ah não, eu sei que eu estou fazendo errado Mas eu quero dar vida, eu sei O problema não é o que você quer O problema é o que você é Que muitas vezes faz com que você dê o que você não quer dar E o desejo do coração de Deus É que você dê vida Você dê cura Você dê esperança Enquanto nós víamos Eu perguntei para o irmão Davi Que agora é meu pai, né Ele chegou Agora vou te dedurar diante da igreja Eu vou te expor Ele chegou e estou todo preocupado Ai meu Deus Então e Eu olhando assim para ele Não me deu nem paz do Senhor Nem me abraçou Ele nem disse Ai se me avisasse eu ia trazer a Paula então E eu olhei e disse Olha do jeito que ele está atrapalhado Não vou nem me mover Não vou nem fazer nada Vou fingir demência Tem aqueles momentos que eu adoro fingir demência Ai ele me olhou e todo preocupado Ele só não nos botou no colo Eu e o Daniel Ai eu vi uma hora que ele olhou para mim E ele falou assim Mas Desculpa perguntar Você é novinha, né? Quanto anos você tem? Eu acho que você tem idade da minha filha E tal Eu olhei para ele e disse Quantos anos tem a sua filha? Ai ela tem tanto Eu disse É realmente é verdade Eu tenho idade de ser sua filha Ai eu olhei para ele Houve uma hora que eu disse Então já agora que você assume o papel de pai Eu disse Eu estou com fome Pai Mas eu olhei para ele Eu disse O que que significa sim, ó? E ele respondeu E aquilo mexeu muito com o meu coração Você sabe o que significa sim, ó? Pelo amor de Deus Se você dança sim, ó Pelo menos tem que saber, né? O que que significa sim, ó? Centro Internacional de Adoração e Adoração e Adoração Ai vocês viram como soa bem, hein? Vamos falar de novo O que que significa sim, ó? Centro Internacional de Adoração e Adoração Internacional de Adoração e Missões Eu não sei porque eu estava ministrando aqui hoje de manhã Eu via nações aqui Povos Raças Tribos Olha para a tua esquerda Olha para a tua direita Olha para a tua direita E olha para a tua esquerda Olha Eu fiz uma pesquisa E diante das minhas fontes orais Eficientes Tem aproximadamente 2.500 cadeiras Neste lugar Você sabe o que que são 2.500 igrejas juntas? Porque é isso que nós somos Igreja de Cristo Lembra? Carregadores da presença de Deus Você sabe o que que são 2.500 2.500 recipientes carregados da presença de Deus? Começa a imaginar Você tem noção? Então eu estou aqui para te dizer Não se acostume com essas cadeiras vazias Não se acostume Talvez você diga Pastor eu estou aqui desde que isso Aqui era uma fábrica Eu já conheci a história Eu já mergulhei Eu gosto de conhecer a história Porque a história revela o potencial da obra Talvez você diga Eu estou aqui há muito tempo É Você viu que tem uma cadeira vazia Pronto de você? Ou é em algum lugar? Presta muita atenção Não se conforme com ela 2.500 vozes Louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Eu já vi gente louca Mas esse cara é mais doido ainda De todos os níveis que eu já vi Os outros loucos que eu conheço Eles esperam vir gente Para comprar cadeira Com todo respeito Esse louco abençoado aqui Com todo respeito Apóstolo Aquele louco abençoado Ele primeiro preparou as cadeiras Porque ele sabe que há um povo no coração de Deus A questão é Você vai entrar na loucura Ou vai fingir demência? Ah, mas pastora Ruth Eu vim no culto Ok E aquele seu primo que não veio? Aquele seu irmão que não veio? Aquele seu vizinho que não veio? Aquele seu colega do trabalho que não veio? E às vezes não quer vir por causa de você Porque você é ruim Somos responsáveis Há mais um lugar na eternidade Há mais um espaço na eternidade Há mais um prato na eternidade Há mais uma morada na eternidade Centro Apostólico de Adoração Centro Apostólico Centro e Nacional Centro e... Não me ajuda Peraí que eu vou conseguir falar Centro Internacional de Adoração e Missões Esse ano É ano de sementes Se eu tenho colocado no meu coração E todo lugar onde eu tenho passado Eu tenho carregado sementes E eu tenho deixado sementes E eu quero que você se coloque em pé nesse momento Pega a sua Bíblia aí Abra comigo lá em Atos capítulo 29 29 Atos capítulo 29 Vocês estão constrangidos por quê? Pode ter vergonha na cara e falar mesmo Quero ouvir Na vossa Bíblia não tem? Atos capítulo 29 não tem? Versículo 1 Vocês não acharam? Porque a minha está aberta aqui Tem gente ligada faz tempo Eu quero pregar Mas primeiro Vamos orar? Por nós E por aqueles que vão somar Os 2.500 conosco Homens Homens Mulheres Nessa noite Fomos levados a marchar aqui Fomos levados a marchar aqui Que seja profético E eu disse que eu carrego sementes aqui Que seja profético E eu quero te desafio E eu quero te desafiar agora Vamos nos espalhar Por dois, três minutinhos E vamos orar por todas essas cadeiras Aquilo que nós fazemos Aquilo que nós fazemos Aquilo que nós fazemos Para trocar de perfume E vamos orar por todas essas cadeiras E vamos orar por todas as cadeiras Sejam tocadas Sejam tocadas nessa noite Que não tenha ninguém parado aqui Que você não seja absorvador aqui E talvez você seja visita ou visitante Eu não esteja entendendo esse movimento Fique tranquilo E se necessário Vá com a pessoa que te trouxe Com a pessoa que te convidou Oh Espírito Santo Vozes 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 Erga sua voz Igreja Em nome de Jesus Toque nessas cadeiras Enquanto você ora Toque nessas cadeiras Toque 10 Toque 20 E enquanto você faz isso Peça que o Senhor te dê nomes Nomes que vão ocupar essas cadeiras Nomes Oh Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Erga tua voz Continua orando Orando Enquanto você volta Continua orando Enquanto você volta Continue orando Enquanto você volta Que se ouça um só profeta Fico nesse lugar Aleluia 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 Oh queridos Oh aleluia Tocamos todas Tocamos todas Você foi chamado Não para ser telespectador Você foi chamado Para ser protagonista Protagonista Dessa obra Você é filho Filho tem direitos Mas filho também tem deveres O filho trabalha Filho lava uma louça Filho passa uma vassoura Filho não entra na casa só para comer O filho trabalha O filho trabalha O filho vê-la pela manutenção da obra Oh aleluia O Senhor está nos despertando para esse tempo Oh Espírito Santo Aleluia Oh querido Chegou um tempo em que o Senhor Ele não quer simplesmente que nós possamos manter alguém Não Porque muitas vezes nós dizemos missões É ir É orar E é É contribuir Missões é morrer Morrer E morrer Enquanto a gente ora Enquanto a gente contribui Enquanto a gente vai O Senhor quer você Na frente da batalha Diga comigo Eu aceito Eu assumo a responsabilidade Pois sei que é comigo que o Senhor está falando Aleluia Tome seu assento Oh você é Atos 29 E continue agindo Aleluia Queridos Quando o pastora Cássia falou comigo Ela falou assim Pastora A gente estava aqui orando Se tem uma coisa que você não pode Se tem uma frase Que você não pode usar comigo É essa Eu estava orando Quer me pegar? Fala Eu estava orando E aí termina a frase Já me pegou Eu não sei quem foi que contou para ela E o Espírito Santo é ligeiro, né? Pastora Nós estávamos orando Já me pegou E o apóstolo pediu Que a senhora pregasse de manhã e de noite Aí eu Não apóstola Eu gostaria mesmo só de receber de manhã E vou pregar a noite Ela mandou de novo Mas pastora Seria uma honra Que a senhora pregasse de manhã E de noite Eu apóstola Muito obrigada Mas eu vou pregar só a noite E de manhã Vou ficar no cantinho Recebendo Pastora O nosso apóstolo Pediu delicadamente Que você pregue de manhã e de noite Aí eu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou pregar Aí eu olhei E eu me lembrei da Silvina Porque A gente que é mãe sabe, né? De manhã A minha filha está na fazenda por quê? Então desde de manhã Aí ela acorda, mãe, por que isso? A gente fala, filha, né? Aquela mãe cheia do Espírito Santo A gente fala, filha Por que isso, isso, aquilo? Tá bom Aí ela fala, mãe, por que isso? A gente fala, né? Filha, por que isso, isso, aquilo? Aí são 15 horas A cabeça já não está começando a funcionar mais Mãe, por que isso? Filha, por que assim, 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 assim Aí são 17 horas Ela vem Mãe, por que isso, isso? Por que eu sou sua mãe? Por que eu estou mandando? Por que eu estou falando? Você obedece? A última vez que a apóstola Rita falou pra mim Eu vi ela falando Por que eu sou sua apóstola? Por que eu estou pedindo pra você pregar De manhã e de noite Em nome do apóstolo? Delicadamente Aí o que que eu faço? Aí eu mandei as mãozinhas pra ela E eu rindo no celular E rindo E eu mandei as mãozinhas Eu me rendo, tá bom? Tá bom, vou pregar de manhã e de noite E é isso que Deus, ele faz conosco Tem uma hora que ele fala assim Porque você é meu filho Porque eu tenho uma obra na tua vida Depois ele fala Porque eu sou Deus Você percebe como se aplica em tudo? Tem hora que a gente precisa de chamego de Deus Senhor, eu quero deitar no teu colo Mas tem hora que ele fala Levanta, vai lutar Levanta, tenha bom ânimo Levanta, para de chorar Come alguma coisa Toma um banho Levanta, já deu Para de decorar a sua dor Tá bom, são 10 anos Tá bom, 15 anos Tá bom, já entendi Tá bom Agora limpa esse ranho Limpa essa lágrima Levanta, vai lá guerrear Porque eu sou seu pai Porque eu estou mandando Porque eu amo você E porque a minha obra é sobrenatural na tua vida E porque eu estou com você Corra, se não dê Ande, se não dê Se arraste, se não dê Rone, mas não pare Eu sou escritora Tudo que nós estamos falando aqui de manhã De noite agora Tá nesse livro Se você puder, adquira Às vezes nós falamos assim Deus, fala comigo Deus me responda Aí Deus, ele fala assim Senta E leia a Bíblia Fala, ah Deus A gente não tem tempo Deus e tudo A gente dá um monte de desculpinha, né Aí Deus olha pra você e fala assim Seja mais forte Do que a tua melhor desculpa Você tá me vendo aqui Eu tinha tudo Pra dar todas as desculpas Do mundo Todo dia o Espírito Santo Chega e fala assim Qual vai ser a tua desculpa hoje Aí, né Eu facilito as coisas Eu falo, não tenho, Senhor Tô indo Reaja Aja Reaja de novo Depois aja mais Aja Depois reaja de novo Existem momentos que você precisa ser reativo Existem momentos que você tem que ser ativo Mas não para O seu movimento o tempo todo Aqui Eu espero ter colocado revelações Pra desafiar você A ir além dos teus limites Não é só pra mulheres É pra mulheres e homens curiosos As minhas modelos estão esperando, né Corra aqui rapidinha Glória a Deus Podem vir Eu tenho uma academia da mulher E Nós temos uma marca de vestidos Curadas pelo amor Você não vai curar ninguém Enquanto você não tiver curado o primeiro E todas as vezes que Deus te curar Não é pra você andar por aí dizendo Viu quanto eu sou curada Viu quanto eu sou curado Viu quanto eu sou maravilhoso Não É pra que a tua cura Cure alguém A tua cura tem que curar alguém Deus te dá cura pra curar alguém Deus unge você Pra que você se torne motivo Pra que mais alguém desfrute E dão são de Deus nessa terra E não tem nada Nada Que pode curar mais Do que o amor O amor O amor cura O amor faz O amor é E Deus é romântico Deus é tão romântico Que Ele deu Jesus Pra se declarar Pra você Excelência Não acredito que a gente tenha que fazer A obra do Senhor Empurrando com a barriga Se você vai fazer Não Faça direito Se você vai fazer Faça direito Se eu vou Todo dia assim Eu venho pra mim e falo assim Você tem certeza que você Deu o seu melhor nessa oração? Não filha Ou você acha que você Poderia dar o seu melhor? Aí eu vou lá e repito Falou não sim Eu vou ficar aqui Até que eu me garantir Que eu fiz o meu melhor Porque Deus é excelente Você tem certeza Querida Que você foi a melhor esposa? Ou você vai lá pra sua casa E repetir de novo Tudo essa semana? Você tem certeza Que você está sendo A melhor filha A melhor pastora O melhor líder Ou você precisa Voltar lá E começar tudo de novo? Todos os dias Garanta que você Está sendo excelente Que você Dê o seu Melhor Você tem certeza Que você está sendo O melhor pai? Ou está empurrando? Com a barriga Fazendo de qualquer jeito? Todos os dias Busque Excelência Com aquilo que o senhor Colocou na sua? Não E tem mais E ousadia E etc E etc E etc Gente Aplaudam né? Deus abençoe vocês De manhã Nós estamos falando Sobre Ruth Queridos Deus é bom Não Deus ele é muito bom E eu sempre Digo assim Jesus ele não vai Te dar a resposta Jesus é a resposta Jesus não é uma luz No final do túnel Jesus é a luz No começo No meio No final E no túnel inteiro Jesus ele não veio aqui Para te dar esperança Jesus é a própria Esperança Rute capítulo 1 Versículos 15 a 18 Agora existe Eu te garanto Que existe na tua Bíblia Rute capítulo 1 Versículos 15 a 18 Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Diz-se Noemi Es que a tua cunhada voltou ao seu povo E aos seus deuses Também tu volta Após a tua cunhada Diz-se porém Rute Não me instes Para que te deixe E me obrigue a não seguir-te Porque aonde quer que fores Irei eu Onde quer que pousares Ali pousarei O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Onde quer que morreres Morrerei eu E aí serei sepultada Faça-me o Senhor O que bem lhe aprover Se outra coisa Que não seja A morte Me separar de ti Vendo pós Noemi Que de certo Estava resolvida A Rute A acompanhá-la Deixou de insistir Com ela Jesus continue Glorificando A sua palavra Em nome de Jesus Queridos O que me forma Me torna Ou me deforma O que me forma Me torna Ou me deforma Quando nós lemos a Bíblia Eu gosto dela E eu não paro Eu não me canso De falar sobre isso A Bíblia Ela não muda só O nosso comportamento A Bíblia Ela muda A nossa essência Porque Deus Ele não usa O que fazemos Deus Ele usa Principalmente O que somos E quando E quando não somos Até o que fazemos É esterco Diante dele Mas quando Somos O pouco Que fazemos É motivo O suficiente Para que o reino Seja conhecido Na terra Essa história Essa história De Noemi Você pode ouvir Você pode ouvir Boas pregações Em muitos lugares Você pode ser Você pode ouvir Muitas coisas Ouvir bons testemunhos Você pode ler Ótimos conteúdos Mas não conheça O Senhor Só desses conteúdos Conheça Deus Seja marcado Por Deus Ande Com Deus Quando nós lemos O versículo 18 Ou um pouco mais acima O versículo 16 Ruth Ela dá uma declaração Que muitos autores Muitos teólogos Dizem que deveria ser A declaração Quotidiana Da noiva de Cristo Não insista Para que eu volte Não insista Para que eu volte E dizem Esses autores Que é uma declaração Tão profunda Que ela mostra Como Ruth Estava Anelada Como dizem Os espanhóis A Noemi Porque conforme Nós dizemos de manhã Ruth Não estava com Noemi Porque ela era incrível Ruth Estava com Noemi Porque o Deus De Noemi Era Extraordinário As pessoas Não precisam Estar com você Por causa de você Mas elas Devem Estar com você Por causa Do seu Deus Elas têm Que ligar e dizer Chamem o apóstolo Alexandre Porque o Deus Do apóstolo É o todo poderoso E que isso Não precisa também Ser De certa forma Algo como Um motivo De depender Sou o Deus Da Ruth Ou sou o Deus Não, 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 não Ao mesmo tempo Que as pessoas Estarão conosco Deverão estar conosco Por causa do nosso Deus Elas também Aleluia Precisam entender Que não existe Uma barreira Que separa Não existe Uma hierarquia Somos todos Filhos O véu foi rasgado A autoridade Está disponível A unção também É para você entrar E pela fé Pegar É para você É para você Atos 1, 8 A palavra de Deus Diz E recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas Ruth nos ensina algo Ela conhecia Sua identidade Ela sabia Quem ela era Em Deus Então ela sabia Que migalhas Não era para ela Ela sabia Quem ela era Em Deus Então ela sabia Sua posição Quando você conhece Quem você é Em Deus Não são comentários Que confundem A tua cabeça Eu sei Falaram isso Mas eu sei Quem eu sou Em Cristo Eu sou filho Eu sou filha E quando conhecemos Essa questão Essa questão Identitária Não é um comentário Como você está Gordo Ai vou bloquear No Whatsapp Me chamou de gorda As vezes Você está gorda Eu mesmo sabia Você não está gostando Vai caminhar Você não está gostando Come menos Você não está gostando Faz alguma coisa Melhora isso Porque se te afeta Então é porque Não está do jeito Que você queria Porque se tivesse Você não ficaria bravo Você não queria Não ia querer Bloquear no Whatsapp Você ia dizer É tem umas gordurinhas Pulando aqui E ali Mas eu estou bem E quando a pessoa Passar na sua frente Você não vai querer Trucidar com seus olhos Você vai continuar amando Ficou bom Mas Ai meu Deus Eu preciso de cura E libertação Porque João 8 João 8 32 A palavra de Deus Diz E conhecer essa verdade E a verdade Libertará você Jesus é verdade A verdade é Jesus As vezes Quando um pastor Quando um líder Quando uma amiga Quando uma pregação Vem e diz pra você Você está em pecado Você precisa se converter Entenda É Jesus É Jesus Querendo libertar você Dos nós De Satanás É Jesus Dizendo pra você Eu quero te levar Pro próximo nível Eu quero te levar O que vem além Eu quero te mostrar Uma coisa Vem Não é pra mim Não é pra expor você Porque hoje é assim Não gostei Daquela palavra Vou mudar De igreja Jesus Ele quer fazer Uma obra Maravilhosa Mas primeiro O lixo Tem que sair Ruth Conhecia Sua identidade E ela sabia Que o comportamento De uma filha Tem que estar Regido Pela palavra De Deus Você esposa Seja boa Não só na frente Dos outros Seja boa Dentro de quatro paredes Aí eu vou ser boa E maravilhosa Agora porque Porque estão olhando Aí quando chega Lá em casa Porque é muito maravilhoso Aqui é todo mundo assim Aleluia Oh glória Oh manto Oh é Hum Aí já chega na porta Onde você deixou Jesus Onde você deixou O Espírito Santo Onde ele se pancou Porque parece que você Não veio com ele não Porque quando você Vem com ele Você olha e fala assim É Jesus Cai a fogo Do céu Tem aquele dia Que dá vontade de falar Cai a fogo do céu As mulheres sabem Nós estamos trabalhando Com rede de mulheres Aquele dia Que você limpa a casa Maravilhosa A tua oração é o que? Que nunca mais Nenhum servo seu Pise nesse chão Aí vem o seu marido Ele nem olha no chão Esses dias eu limpei a casa Porque tem aquele dia Que acorda animada Não tem mulheres Você fala Hoje eu vou ser A mulher de provérbios Trinta e um Aí você limpa a casa Aí aquele dia Eu acordei A mulher de provérbios Trinta e um Bonita Maravilhosa Cheirosa E caprichei Limpei toda a casa E ainda terminei orando Meu marido foi dar aulas Quando ele voltou Ele voltou com um saco Lá tinha dado um bolo De chocolate Para ele Sabe aquele todo Cheio de né Aquele lamacento Aquele gostoso né Aí ele chegou e tal Já foi entrando Já foi correndo Para o Daniel Jogou o saco Em cima da mesa Lá da cozinha Eu cheguei E olhei Para aquele saco E comecei a me preparar Para dizer Caia fogo Do céu Queima Aí o Espírito Santo Imaginei ele Espreitando para mim Dizendo assim Não é você Que prega os frutos Do Espírito Santo Experimente a paciência Uma dose Para você agora Vai te fazer muito bem Aí você Começa a pegar lá A dose Da paciência Aí você fala Amor Traga queijo Requeijão E a carne Eu não sei o que acontece Ele sempre traz O queijo E a carne Ele esquece O requeijão E a gente não pode Fazer aquele prato Sem o requeijão E ele chega Maravilhado Como quem diz Eu estou arrasando Eu fui As compras Aí a gente Pega o saco Amor Não acredito Cadê o requeijão Verdade E incrível Eles são demais Eles têm Eles não Eles não Eles não Sabe Ele É nessa hora Que a gente Quer se descabelar Que eles flutuam Tem alguma Aqui Agora eu vou te dar Uma estratégia Querida Não se descabela Por causa do requeijão Requeijão É muito pouco Para você sair do salto Seja Proativa Faça Uma listinha E o desejo Do meu coração É que você tenha Casado com um homem Que sabe ler O que? Ela me mandou Eles são Ah Eles são incríveis Nisso Eles são sistemáticos Ela me mandou Carne Requeijão E queijo E se você quiser Mussarela Se você quiser um outro tipo Você tem que colocar Uma mussarela Porque se não Também você já sabe E ele traz Para você Amor Então você sacou O que você faz? Recebe o saco O que você fala Você sempre arrasa Não é? E a harmonia Está estabelecida Querida Você foi gerada Para continuar No salto Não tem que sair Do salto Por pequena coisa Quando nós não Conhecemos A nossa identidade Em Deus Tudo É motivo De briga Existem casais Que não brigam Por coisa grande Eles brigam Por coisas Pequenas Aí fica Três dias Sem se falar Eu só não sei Como é que uma pessoa Porque quando se juntam O que a Bíblia diz Eles já não são mais dois É só Uma pessoa Eu não sei Eu não sei Eu não sei como é que uma pessoa Fica três dias Sem falar com ela Mesmo É Né? Né irmão Paulo? Glória a Deus Achou que eu não te conhecia Né? Eu te conheço Gente Você não sabe O que pode acontecer Em três dias Satanás Pode armar Uma arapuca Para destruir A tua família Em nome de Jesus Às vezes É tão pequeno E às vezes É um Que ele é Ah meu Deus O homem É cabeça dura A mulher É cabeça dura Aí fica lá Os dois empoderados Do inferno Né? Trazendo o inferno Para o seu lar E às vezes Fazem tudo Brigam na frente Dos filhos Egoístas Aí os filhos Olham e falam Não vou me casar não E não quero ser crente não E também não vou na igreja Nem do pai Nem da mãe E uma criança Ela sempre ouvia O pai e a mãe falando assim Quem o fulano O fulano é mau caráter Na frente dos filhos Quem o fulano O fulano é mau caráter Aí teve aquele dia Que a família chegou O pai e a mãe e a criança Chegaram na porta E de repente Quem chega na porta O mau caráter A criança está lá olhando E aí ele chega E fala assim Oh fulano Você quer ir lá na minha casa Brincar com os meus filhos Ela olhou bem para o senhor E falou O pai e a mãe Disseram que você é mau caráter Eu não posso ir na sua casa Brincar com os seus filhos Quem conhece a sua identidade em Deus Sabe que para tudo o que você é Para tudo o que você faz Para tudo o que você veste Há um legado sendo deixado Há um legado sendo deixado Qual é o legado que você está deixando? Há um legado sendo deixado Ruth disse assim Não insista Eu sou filha Eu conheço esse Deus E eu sei do que ele é capaz Conheça seu Deus E saiba do que ele é capaz E quando as circunstâncias Começarem a tentar você Para recuar Você vai dizer Eu conheço o meu Deus E eu sei do que ele é capaz Está doendo Mas eu conheço o meu Deus E eu sei do que ele é capaz Ruth disse Aonde quer que fores irei eu Propósito de vida Queridas O que eu sou É diferente do que eu De quem eu sou Quem eu sou A Ruth A minha impressão digital É única O que que eu sou? Eu sou pastora Eu sou escritora O que eu sou É a minha alma Quem eu sou É o que eu faço O propósito Brilhe com aquilo Que Deus colocou na tua mão Para de querer viver A vida dos outros E nós estamos na era digital A vida de todo mundo É interessante É mentira Você já não viu Quantas pessoas Depois de postar Uma foto maravilhosa Foi se matar? Por quê? Por quê? Porque a alma Estava dilacerada Não finja Não finja Não finja Viva Não finja existir Exista Não finja ser usado Seja usado Não finja entender Entenda Não finja reagir Reaja Deus está com você O todo poderoso Ele é o seu pai Pedro no capítulo 2 Na segunda carta No versículo 9 Ele diz Vós sois Nação eleita Geração santa Sacerdócio real Oh meu Deus Eu não sei Com quem você trabalha Mas quando Você É promovido chefe De alguma coisa Você é chefe Quando você chega Mesmo que você Não fale Mesmo que você Finge a demência Mas a primeira coisa Que você faz É começar assim A procurar Onde é o seu lugar Porque você sabe Que você não é Qualquer pessoa Quer ver os pastores? Agora vou falar De meus colegas Quando eles chegam Eles já perguntam Está reservado um lugar Lá em frente Para os pastores? Por quê? Porque é uma hierarquia Quando a gente Fala de trabalho Mas a questão é Que muitas vezes Nós chegamos Na presença do Senhor E a gente Começa a agir Como se não Soubéssemos O nosso lugar Você é filho Você é filho Apesar de ser servo Você é servo Apesar de ser filho Então quando você chega Você olha E você fala Onde é o meu lugar? Porque quando eu estou No meu lugar Eu não me sinto ameaçada Você viu Que ele canta Mais que eu Ai eu tenho Que começar A me esforçar Para arrasar Mais do que aquele outro Eu tenho Que fazer não sei o que Disputa não Comparação não Isso mata É um câncer No meio No meio do nosso povo Não No meio da igreja Não E Jesus morreu Para abolir isso Se você conhece O teu lugar Você não precisa Se comparar Você não precisa Disputar E você não precisa Achar que a vida Do outro é mais interessante Que a tua Torne a tua vida Interessante E você vai tornar A tua vida interessante Não é por causa De você Ou por causa Da tua família Só Você vai tornar A tua vida interessante Porque o teu Deus É interessante Propósito Eu vejo um monte De gente fazendo O curso A Porque é aquele Que é mais rentável No mercado Mas Jesus Olhou para você E faz Faça o curso B Porque é com isso Que eu quero usar você É com isso Que eu quero levar você Para as nações É com isso Que eu quero me manifestar É com isso E eu estou aqui Para profetizar Na vida de alguém Se você está fazendo A coisa errada Ou talvez Algum curso Que você escolheu Só para poder Conseguir ganhar mais Para Agora Eu já tentei Não funciona Você vai ver Meu testemunho Tentei jogar futebol Tentei ser modelo Tentei ser atriz Tentei ser cantora Tudo falido Aí eu fui implorando Eu ando para o pai Eu disse Pai O que é para fazer? Eu imagino Deus Dizendo Demorou Aí conforme já foi lido Aqui nessa noite É João 2 Faça tudo O que ele Disser Faça tudo O que ele Disser Sabe por que Eu estou aqui Nessa noite? Porque eu tenho Me esforçado Para fazer Tudo o que ele Diz Eu não prego Para pessoas Que querem saber O que é para fazer Eu não prego Para a tua cabeça Eu prego Para o teu espírito Porque quando o teu espírito Estiver anelado Ao espírito de Deus Você vai ser guiado Pelo espírito santo E você vai ser monitorado Por ele E você vai saber O que é para Para fazer Então não faça O que Deus não te mandou Faça o que Deus Te mandou E se você não sabe Pergunte para ele Leia a palavra dele Ore Busque Até que ele Te diga o que é Para fazer E quando ele chegar E ele te falar Fala que nem Moisés Senhor Daqui eu não me movo Se o senhor não for comigo Eu também não vou Mas enquanto o senhor For comigo Eu corro atrás do senhor Porque enquanto eu vou Atrás do senhor O senhor nivela O senhor prepara O senhor organiza O senhor supri O senhor Oh aleluia Oh meu Deus As vezes a obra do senhor Começa no momento Em que você se perdoa E você perdoa Quem te machucou Você não precisa Passar 30 anos Para ligarem para você E falar Sabe aquela pessoa Que te machucou Está aqui entubada Ela vai morrer E está chamando O seu nome Não precisa Carregar rancor É a mesma coisa Que colocar um morto Aqui no seu peito Aqui no seu ombro Você vai andando Com ele E o que que acontece Você apodrece Junto Mas quando você Perdoa já Você faz com que Satanás Bata com o escudo Da fé Que está no seu peito A pessoa que mais Te feriu É aquela que você Tem que lavar Os pés dela Eu sei que isso Parece utopia Porque quando alguém Nos fere Nos machuca Nos decepciona Nos trai Nós queremos Matar a pessoa Atrocidar a pessoa Eliminar a pessoa Cortar confiança Com a pessoa Mas você precisa Ah Muitas vezes Nós achamos Que temos que lavar Eu me dou tão bem Com a apóstola Rita Eu vou lavar Os pés dela É fácil É fácil Eu tenho uma conexão Tão maravilhosa Com fulana Eu vou lavar Os pés dela Eu quero ver Você lavar Os pés Do marido Que te traiu Olhar no olho Dele e falar Assim Eu queria Mas o sangue Remedor De Cristo Jesus Ele me ordena Lavar os teus pés E eu te perdoo E eu ouro Para que você encontre O caminho De casa Eu amo Você Sabe o que é fazer isso? Colocar brasas Na cabeça De quem te machucou Você acha Que ele vai te machucar De novo? É uma esposa Que olha e fala Se amor Eu abençoo você E não que amaldiçoe Ao seu marido Você é frouxo Você é banana Você é isso E você é aquilo Aí Satanás escuta E te dá um banana Um frouxo Um isso E um aquilo Amor Eu sei que você Não tem essas capacitações Todas Mas eu estou aqui Para te servir Vamos aprender juntos E não você Também marido Que olha e fala Se olha A esposa da fulana Se arruma Cozinha tanto Não faz isso com mulher não Não faz isso com a gente não Que a gente quase fala Então vai casar com a fulana Querido Fala assim Querida Eu sei que Eu sei que você não sabe tudo E você não precisa saber tudo Vamos caminhar juntos Um casal Uma família forte É aquela que prospera junto Que aprende junto Que cresce junto Que vence junto Que brilha junto Ninguém diminui ninguém Todos brilham juntos Porque cada um conhece A sua identidade O seu lugar E o seu propósito Ruth disse O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus De manhã Eu disse aqui Que O que você não identifica Você não muda E o que você não muda Pode te destruir Mulheres Deus Está nos levantando Para crescer Homens Deus Está nos levantando Para crescer É tempo Dos homens Assumirem o sacerdócio É tempo Das mulheres Assumirem A posição De esposas De rainhas De mães Ruth Está falando de submissão Naquela definição Triste e precária De capacho Não Você não sabe né Estar sobre A palavra Ela significa Ezer Tem a ver Com o auxílio Que é a mesma coisa Que o salmista Fala no capítulo 46 Tem a ver Com o cuidado Que Deus dá Aquele que necessita De suporte Então você Não é o capacho Por ser uma esposa Submissa Você É o auxílio Bem presente No momento Dos apertos Não Para andar atrás Não se preocupa não E talvez você diga A minha avó era assim A minha mãe era assim Então é por isso Que eu sou assim Seja mais forte Do que a tua melhor Desculpa Jesus está te dizendo Eu posso te melhorar Eu estou te melhorando Porque eu quero usar você Você pode ser Uma mãe melhor Uma mulher melhor Uma esposa melhor E as vezes As mulheres estão Atropelando os homens Porque eles Eles só olham Ai eu tenho Personalidade forte Sabe Ai ele fala assim Ô fulano É Vamos fazer aquele negócio Ah tá Tá bom É também acho Porque não sei o que Ele ainda não respondeu Ela já está concluindo A conversa Ai ele fala assim Ah Deixa eu chegar em casa E a gente senta Vamos decidir As vezes o cara É uma bênção Ele fala assim Vamos orar Vamos perguntar pra Deus Quando chegar em casa Ela já fez o que? Já decidiu Já resolveu Já comprou Já ligou E eu vejo E eu vejo muitas vezes Queridos Queridos Para você pai De fazer A mãe fala assim Vai lá no seu pai Perguntar se você pode Aí você fala assim Vai na sua mãe Existem coisas Existem coisas Que o pai Delibera Porque o pai É autoridade máxima Oh meu Deus Se falamos assim Vai perguntar pro pai É porque o pai É que tem que deliberar Nós estamos te dando Iniciados Eles estão aqui Pra facilitar o nosso caminho Não vamos atropelá-los Eles não nos atropelarão E talvez você ganha Mais que ele E daí que você ganha Mais do que ele O dinheiro não é seu É da casa É bolsa Aí eu tenho meu dinheiro Que eu já sofri muito Vai continuar sofrendo Deus vai te pegar Ah eu estudei mais que ele Eu fiz faculdade Ele nem fez ensino médio E daí? Isso não muda a posição dele Isso não muda a identidade dele E você Homem Não se cale Só porque você estudou menos Leia Pesquise Vai se matricular Vai estudar Vai terminar Todos os estudos Não fica pra trás não Não aceita Deus quer usar você Com tudo o que você é Com tudo o que você tem Com tudo o que você faz Sabe? Você não tem que ser a pessoa Que só recebe Só recebe Só recebe E fica a vida inteira recebendo Deus te criou pra receber e dar 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 Oh meu Deus Receber e dar Receber e dar Receber e dar Da unção Que você tem Recebeu Dê pra mais alguém Do amor Dá pra mais alguém Da tua comida Dá pra mais alguém Do teu dinheiro Dá pra mais alguém Porque às vezes Porque às vezes tem mulheres Que falam É o meu dinheiro Porque ele é Muquirana Larga de ser Muquirana Seja salvo Nessa noite Se converta Servo Fiel E maravilhoso E servo valoroso Que Deus quer usar Não seja Muquirana Aí fala assim Amor Vamos no shopping Ver um cinema Ele fala assim Por que? Baixa no youtube Faz uma pipoca Aquela que você sabe fazer Vamos ficar aqui mesmo Quem foi que te ensinou Essa miséria? Foi o seu pai? Deixa eu te falar uma coisa O filme do cinema É diferente Do filme do youtube A pipoca do shopping É diferente Da pipoca de casa Mulheres Levanta a mão E aplauda Pelo amor de Deus É ou não é? É ou não é? E tem aquelas mulheres Que sabem fazer Uma pipoca maravilhosa E colocam aqueles pedaços De bacon É maravilhoso E fala aquele suco Caprichado, né? Aí ele adora Aí ele acha Que é desculpa Seja mais forte Do que a tua Melhor desculpa Vamos pro shopping Porque quando a gente volta Também tem Os casais já entenderam, né? Tem milagres Tem milagres Porque o cara quer milagres Mas ele não trabalha Para os milagres Você vai trabalhar Meu querido Pelos milagres Você vai trabalhar Conquistar os milagres Mostra que merece Seja bondoso Seja romântico Seja carinhoso Comece a depositar de manhã Um carinho Um cheiro de manhã Um olhar Um abraço Né? Aí ele olha pra ele E fala assim Eu tô indo Mas eu volto E você querida Se manifesta Reage Fala Eu tô te esperando Esses dias A Silvina Seja a Silvina Me encontrou Abraçada Com o pai dela No quarto E a gente nem Tava fazendo nada Não, gente Tava só abraçada Né? Eu não sei o que eu tava fazendo Acho que eu tava mostrando Um negócio Só que era aquele abraço Aquele abraço, né? Aí ela começou a chorar Aí eu falei Gente, o que que tá acontecendo Com essa criatura? A gente nem viu entrar Filha, o que que tá acontecendo? Vocês só se amam Só se amam Eu também quero me amar Aí a gente pegou Vem filha Vem, vem E a gente beija E beija um do outro lado E beija do outro Que as pessoas olhem E digam Eles só se amam Eles só se servem Eles só se cuidam E eu quero ir pro final Dessa administração Dizendo pra você Às vezes você é a pessoa Que compara a tua esposa Ou a tua família com outra Porque você só quer ser servido Experimente servir também Houve uma fase Aí eu queria muito Que o Manu fizesse uma massagem E lavasse meu pé Eu não sei Porque eu queria Que queria Eu queria Aí fica feio falando Assim, você pode lavar meu pé É mais romântico Quando ele chega e fala Posso lavar seu pé Aí o Espírito Santo Disse assim Lava você o dele Tá bom Lavei o dele Outro dia Quem tava vindo Com uma bacia Pra fazer massagem E lavar o meu Faça você O que você quer Que façam a você Faça você Quando você fizer Eles farão Quando você fizer Os teus filhos farão Quando você fizer Aqueles que te observam Farão Quando você líder de célula Fizer a tua célula fará Quando você Pastor Ah Os membros farão Faça Faça você Assuma a responsabilidade Oh meu Deus Eu quero orar Pela sua vida E quero dizer uma coisa A vida abundante A vida abundante Que está lá em João 10 Ela existe Pra mim Pra você A cura Ela existe Pra mim Pra você A força A fé A visão ampla Existe Pra mim Pra você É só tomar posse E acreditar Que pode Acontecer Chega de carregar Problemas antigos Mude de estratégia Se necessário Vença o combate Vença o teu próprio Combate Primeiro Molde-se Ao Espírito Santo Ao molde Do Espírito Santo Seja uma mulher Um homem cheio Dos frutos Do Espírito Bondade Alegria Amor Paciência Domínio Próprio E você Verá Milagres Acontecendo Em você E através De Você Se coloque em pé Oh meu Deus Chega de contar O milagre Dos outros Chega de ser a pessoa Que sempre conta O testemunho Dos outros O Senhor Está te levantando Pra você ser também O contador De testemunhos Porque é muito bom Contar o testemunho Dos outros Mas é muito maravilhoso Quando você termina o testemunho E você diz Sabe quem é essa pessoa? Sou eu Sabe quem é esse homem? Sou eu Sabe quem é essa mulher? Sou eu Que ele cresça Que ele cresça Que eu Que ele apareça Eu Vem aqui Você mesmo Tem certeza que está dando o seu melhor? Que ele apareça E eu me constranja Com a sua Glória E todos Pega o microfone Servo Servo de todos Servo de todos Que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que eu diminua Que ele apareça Eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero orar por você